Com a carta, vai! O burrinho do caque é comer capim O burrinho do caque é capim Não come logo, ele faz assim Inhã, 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 inhã Inhã, 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 inhã Lava o burrinho, peixe pra dar lento Lava o burrinho, peixe pra dar lento O burrinho, peixe pra dar lento O burrinho do caque é capim O burrinho do caque é capim